E a vida também não está nada fácil para quem é motorista de aplicativo. Com um litro da gasolina custando mais de R$ 8,00 na bomba, já tem gente pensando em abandonar a profissão. Kelly é formada em enfermagem. Ela largou a profissão há três anos e meio para ser motorista de aplicativo. Mas o aumento do preço dos combustíveis fez o rendimento dela cair pela metade. Hoje, Kelly já pensa em buscar uma outra fonte de renda. Eu tenho um plano B, mas quero continuar como motorista de aplicativo, pois eu gosto da profissão, gosto de dirigir, porque também é uma terapia para a gente. Mas desistir ainda não. A realidade da Kelly é semelhante à do seu Josenildo. Ele é motorista de aplicativo há mais de quatro anos. Para conseguir o mesmo rendimento de meses anteriores, agora ele acorda mais cedo e trabalha até mais tarde. Para poder ganhar um pouco mais, eu tenho que acordar um pouco mais cedo e fechar um pouco mais tarde, entendeu? Para poder sustentar a família, entendeu? Porque eu sustento a minha família através disso aí. Nesse mês de março, a gasolina aumentou 19%. Mas esse reajuste veio depois de um aumento do preço dos combustíveis de 47% em 2021. Segundo o secretário-geral da Associação dos Motoristas de Aplicativos do Estado do Piauí, Com um aumento tão grande nos preços dos combustíveis, dos 1.983 motoristas cadastrados na associação, cerca de 30% já pararam as atividades. Ele afirma que atualmente os gastos com combustível representam um total de 50% da receita do motorista, o que torna a atividade inviável para muitos deles. Muitos motores de aplicativo, pais e mães de família, desistiram da profissão e procuraram outro meio para levar a vida. Porque hoje de motores de aplicativo está muito difícil, por causa da gasolina, cara.